É só baixar o aplicativo do Banco VS2 e abrir sua conta digital gratuita. Alô, nação rubro-negra, nação que acompanha a Flá TV. Moçada, hoje eu estou aqui para falar daquela grande vitória de 1992. O Botafogo, você sabe, um time também de muita tradição, de uma camisa muito forte. Mas vocês sabem, nação, que quando o Flamengo chega numa final, o Flamengo é forte. E nós tínhamos um time muito forte, um time competitivo, um time guerreiro, que tinha uma identificação muito grande com essa camisa, com esse manto. E nós tínhamos um time muito forte. Deus nos abençoou, que foi um grande jogo. Foi um jogo inesquecível que ficou na memória de todos nós. E eu só tenho que agradecer. E um abraço a todos vocês aí. E aí E aí E aí Pusca! Pusca!